O crime abalou a pequena São José do Rio Claro, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes no interior de Mato Grosso. João do Araguaia era um amigo da gente, era gente boa aqui na cidade, né? Então, isso aí não tinha muito sentido, né? Foi um choque muito grande porque o João do Araguaia, para nós aqui de São José do Rio Claro, era uma figura importantíssima na pecuária aqui da nossa cidade e também da região. João Teixeira, 52 anos, era pecuarista, dono de fazenda, muito gado e patrimônio avaliado em cerca de 30 milhões de reais. João do Araguaia, o sertanejo de palavra. João do Araguaia, para nós aqui, era uma pessoa que a gente se espelhava, porque era honrado e tinha credibilidade. Responsável por cerca de 40% de todos os negócios de gado no município, João do Araguaia comprava e revendia com muita facilidade. Pai de quatro filhos, ele vivia o segundo casamento com Patrícia, 26 anos mais jovem. Mas uma tentativa de salvar o futuro deste frigorífico terminaria em tragédia. O frigorífico pertencia a Odilei Slovinsky, homem de 31 anos, que não conduzia bem a gestão da empresa e entrou com pedido de recuperação judicial. Na prática, seria o fim do único local de abate bovino voltado a pequenos pecuaristas. Mais uma vez, João usaria sua credibilidade para reverter a situação. O frigorífico já tinha falido uma vez e o João do Araguaia investiu cabeça de gado dentro desse frigorífico para que o frigorífico voltasse a funcionar e fossem saudadas as dívidas com as outras pessoas, outros pecuaristas. Vendo que o fechamento do frigorífico prejudicaria seus negócios, João do Araguaia tomou uma decisão importante, investir mais de 500 mil reais no negócio. Se a empresa fosse bem, ele recuperaria todo o investimento e uma dívida de 200 mil reais que Odilei, dono do frigorífico, não havia pago. A gente tinha conhecimento da existência de uma recuperação judicial no frigorífico, que realmente houve vários fazendeiros da cidade que estariam com dívidas, com créditos, para serem honrados pelo frigorífico e que teria havido o esforço conjunto entre os fazendeiros para tentar injetar mais recursos e fazer com que o frigorífico realmente continuasse operando a pleno vapor, até porque é uma necessidade da região. Odilei começou a não honrar seus compromissos com o João e outros que também tinham altas quantias a receber. Sendo o maior investidor, o pecuarista era mais incisivo nas cobranças. Pelas investigações, estava tendo um desvio de gado no período da noite, no frigorífico. E essa situação deixou o João do Araguaia muito insatisfeito, muito insatisfeito e desconfiado e fez com que ele quisesse tomar o controle da empresa, controlar as finanças e, quiçá, até assumir realmente a empresa, tendo em vista que ele já tinha muitas cabeças de gado dentro do frigorífico. Pressionado, o quase sócio fez uma proposta ao boiadeiro. O Odilei propôs o João passar toda a finança do frigorífico em nome do João. E aí o João aceitou na hora, ficou animado e me chegou em casa contando tudo, né? E mais uma vez os compromissos não foram cumpridos. O homem de palavra encontrava no seu caminho alguém que não valorizava muito essa virtude. E mais, daria fim à sua vida. Para isso, contou com Erivaldo Oliveira Gomes, o Lagoinha, e Luiz Fernando dos Anjos Silva, o Luizão. Em depoimento prestado à polícia civil, Erivaldo disse que encontrou Odilei, acusado de ser o mandante do crime, um dia antes do assassinato aqui nesta praça no centro da cidade. Os dois começaram a conversar quando Odilei disse que tinha uma proposta de trabalho para Erivaldo. Ele, a princípio, imaginou que seria uma vaga num abatedouro aqui da região. Entrou num veículo preto e os dois deram uma volta pelo centro. Foi quando Odilei teria dito, tem um serviço para você, mas não é num abatedouro, não. Você vai matar uma pessoa para mim e vai receber 30 mil reais pelo crime. De acordo com a própria polícia civil, em nenhum momento ele titubeou. Erivaldo acabou aceitando a proposta. Odilei ainda ofereceu uma motocicleta e uma pistola calibre 380. A partir daí, a morte de João Teixeira estava encomendada. A motocicleta teria sido escondida nesta mata, na estrada de um assentamento rural. Pelo acordo feito um dia antes, Luiz pilotaria a moto, Erivaldo executaria e no final dividiria uns 30 mil reais. Dia do crime. João estava com dificuldades de fechar as contas e um amigo de longa data percebeu o comportamento estranho. Seis horas antes dele ser morto. Ele estava um pouco diferente do que era acostumado, porque ele estava com compromisso no banco e estava querendo acertar. Então, isso ele estava um pouco diferente. Mas nós conversamos e aí ele saiu para ir ao banco. Já era noite, passava das seis e meia e João Teixeira, ou João do Araguaia, como era popularmente conhecido, estava na casa dele. O portão estava aberto porque, neste momento, ele acabava de fechar uma compra de gado. Já tinha assinado o cheque, estava voltando, mas, do nada, o telefone celular tocou. Ele pediu licença para atender a ligação. E o que aconteceu após isso? Eu estava sentado na moto aqui, né? Os dois rapazes pararam lá, ficaram atrás de mim, chegou atirando no João. Você estava aqui, apoiado na sua moto? Sentado em cima da moto. Bem aqui onde nós estamos. É, e o João estava lá de dentro. Enquanto o João estava sendo vítima dos disparos aqui na sua frente, você também correu para o outro lado? Não, é assim, quando o rapaz tirou, acabou de fazer, ele saiu para cá. Quando ele saiu para cá, que eles não entraram na moto, eu corri para cá e caí dentro de si. Se eu pulei o muro, estava na casa do Cidacaturra, não sei. Você acabou ficando paralisado diante daquela... Não, eu fiquei, nunca vi aquilo na minha vida, né? Você não conseguiu esboçar nenhuma reação? Não, não. Eles chegaram a apontar a arma para você em algum momento? Eu, se apontar, o papai parou atrás de mim, eu não vi. Então, o rapaz estava atrás de mim aqui, eles foram lá, fizeram. Hoje, de acordo com a família, João Teixeira entrou aqui por esse portão, que agora permanece fechado. A família deixou a casa, não quer mais viver aqui. Ele correu para o interior da casa, gritando, me acorde, me acorde. Logo em seguida, ele caiu e eu fechei a porta, esperei os bandidos irem embora e chamei os vizinhos. E aí, logo em seguida, chegou o Paulão da Mississipi, que socorreu ele e os vizinhos. Só que não deu tempo? Não deu tempo. Antes de chegar no hospital, ele faleceu. Foram seis disparos. Cinco acertaram a vítima, que morreu a caminho do hospital. O Dirlei, acusado de mandar matar João do Araguaia, compareceu ao velório com sua mulher. A presença deles logo foi observada pelos vizinhos do boiadeiro. O tempo todo muito tranquilo que eu vi, que eu estive ali olhando para ele e tudo, que a cidade é muito pequena. Ele estava super tranquilo. Só mesmo eu, o Zé Bica e os familiares que se emocionavam muito devido aos fatos que a gente tinha uma ligação com o João e os sentimentos. Em menos de uma semana, a Polícia Civil desvendou o mistério do assassinato. Erivaldo, autor dos disparos, e Luizão foram presos e confessaram o crime com detalhes. Luiz afirmou que ele e Erivaldo esconderam o rosto com capacetes durante a execução. E observaram que no local havia uma testemunha. E não se importaram muito. Mas, acompanhado de advogado, Luiz, que deu apoio logístico ao assassino, negou tudo. Eu não tive nenhum envolvimento com o crime. Que no dia em questão eu estava no sítio, trabalhando. Tem como provar isso, que tem testemunha que eu estava lá. Que eu nem tive na cidade esse dia do crime. O Dirlei hoje está na condição de procurado pela polícia. Ele deixou a cidade poucos dias após o enterro de João Teixeira no Mato Grosso do Sul. Por toda a cidade, familiares espalharam faixas como esta. Em sinal de repúdio. Pela forma covarde como o ex-sócio dele acabou sendo morto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ele e a Justiça acatou. A promotora afirma que Erivaldo e Luiz, mediante promessa de recompensa, dificultaram a defesa da vítima. Enquanto o Dirlei, o mandante, teve intenção de matar para não pagar uma dívida que tinha com o João do Araguaia. Seja porque ele é apontado como o mandante, o que deixa a situação dele um pouco mais complicada. Seja porque ele está foragido e não está demonstrando cooperar com a Justiça. Também o que demonstra que, se ele não tem interesse em cooperar, dificilmente ele vai ter uma prisão revogada. Nos últimos dois meses, as defesas de Luiz e Erivaldo entraram com quatro pedidos de liberdade. E todos foram negados. Com as delações que eles fizeram, também chegou-se ao terceiro, decretando-se também a prisão preventiva desse terceiro, que seria o mandante. O Ministério Público já se convenceu disso, fez a denúncia e está sendo processado. A polícia, que apresentou um relatório completo à Justiça, acredita na participação de outras pessoas no crime. Não necessariamente só o Odirley. A gente pode estar falando aí de uma ramificação de pessoas que participaram desse crime. E não é interessante prender somente ele. Se mais pessoas participaram disso, nós chegaremos nessas pessoas também. A quebra de sigilo telefônico da vítima já foi solicitada. O delegado quer saber com quem João do Araguaia estava falando no momento em que foi assassinado. Sobre a ligação anterior, a esposa já sabe que João conversava com o Odirley, mas desconhece o assunto. O homem conhecido por falar o necessário e cumprir seus compromissos à risca, pode ter sido morto a mando de alguém que não se importava muito com essas qualidades. Ele era muito amigo meu, era como um irmão meu. E nós sempre estávamos juntos em negócio. E hoje, São José perdeu os maiores pecuaristas que São José tinha. Um homem puro, um homem sem malícia, sem maldade. Os executores, eles confessam que foi a mando do Odirley. E além dessa confissão, todos os elementos de prova produzidos, depoimentos, tudo fica muito contundente. Tanto é que ele foi decretado a prisão preventiva dele, não conseguiu habeas corpus, né? Exatamente porque tem muitos elementos. que se fosse fraco, já teria conseguido esse habeas corpus, entendeu? Eu espero que ele pague por tudo que ele fez, que ele seja preso e que se alguém tiver notícia dele, que denuncie onde é que ele esteja, que denuncie ele. Os outros também, eu quero que paguem pelo que fez. E 30 anos é muito pouco, porque o que eles fizeram na vida dos meus filhos, eles destruíram a vida dos meus filhos e não só a do meu marido. E aí 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 E aí